Caia por cima de mim Quem não conhece, tá na hora de provar E tome buco-buco, e tome gafieira Quem entra no molejo não sai mais da brincadeira Coração esquenta, não tem jeito de correr Aperta o cinto, vou botar pra derreter Peneira, peneira, peneira mais Requebra, requebra, requebra mais Quem tiver poça nas pernas Eu juro que não sai Peneira, peneira, peneira mais Requebra, requebra, requebra mais Quem tiver poça nas pernas Eu juro que não sai Caia por cima de mim Fica por cima de mim Meu favor, quando começa Não tem hora pra acabar Caia por cima de mim Fica por cima de mim Quem não conhece Tá na hora de provar E tome vulco, vulco E tome gatilheira Quem entra de um colejo Não sai mais da brincadeira Coração esquenta Não tem jeito de correr Aperta o cinto Vou botar pra derreter Peneira, peneira, peneira mais Requebra, requebra, requebra mais Quem tiver força nas pernas Eu juro, daqui não sai Peneira, peneira, peneira mais Requebra, requebra, requebra mais Quem tiver força nas pernas Eu juro, daqui não sai É por cima de mim É por cima de mim É por cima de mim